O estrabismo é um índice de equilíbrio nos músculos oculares. Cada olho possui seis músculos. Quando estes músculos não trabalham juntos, os olhos não ficam paralelos, ocasionando assim o problema de estrabismo ou vesgueira, como também é chamado. Para focalizarmos ambos os olhos em um objeto, todos os músculos precisam trabalhar em sincrônia. Esses músculos são controlados por meio de impulsos nervosos enviados pelo cérebro. Logo, doenças que afetam o sistema nervoso central como a síndrome de Down, paralisia cerebral e prematuridade, podem contribuir para o aparecimento do estrabismo. O estrabismo pode aparecer em diversos tipos. Estrabismo convergente, onde o olho afetado é direcionado para o nariz. Estrabismo divergente, onde o olho afetado é direcionado para os lados e o vertical, onde o olho é direcionado para cima ou para baixo. Em seu livro, Cristina Cairo afirma que uma criança que sofre de estrabismo, provavelmente presencia desavenças e desarmonias entre seus pais e explica como lidar com essa situação. Estrabismo segundo Cristina Cairo, muitas crianças nascem estrabicas e seus pais, obviamente, se preocupam em levá-las ao oculista para resolver o problema através de cirurgia ou de correação com lentes próprias. Mas o fator principal que acarretou-lhe esse defeito nos nervos oculares da criança é a desarmonia entre seus pais. Quando o casal diverge, rigidamente, de opinião, não admite erros do parceiro e vive uma vida de emoções extremas, causam um reflexo psicológico no subconsciente do filho que está para nascer. Pensamentos cruzados dos pais provocam verdadeira declaração de guerra e isso acaba projetando estrabismo na criança, como símbolo dos propósitos divergentes dos pais. A própria criança traz consigo determinadas imbecisões que a atormentam. Normalmente, crianças estrabicas, são seres muito sensíveis espiritualmente e tanto podem tornar-se pessoas com inteligência acima do padrão normal ou pessoas revoltadas e propensas a serem revolucionárias. Muitas dessas crianças nascem canhotas e percebem a vida de forma diferente das outras. Por isso os pais devem harmonizar-se para que a criança possa canalizar todo o seu potencial para um caminho saudável. Toda dificuldade nos faz crescer e descobrir capacidades que possuímos e não percebemos. Até encontrarmos a porta certa que nos trará paz, divergimos de nossas próprias emoções. O que quero dizer é que a criança noventre da mãe percebe, inconscientemente, os problemas que estão do lado de fora de seu mundo. Sente uma certa impotência e revolta, que fazem com que ela não queira ver o que está acontecendo. O estrabismo tem sua explicação científica ou física, mas a raiz desse problema se forma antes do nascimento como psicossomatização de conflitos de seus pais. Você que é estrábico, aprenda a ser um mediador dos fatos. Use a sua mente analítica para compreender as opiniões dos outros e procure sensibilizar-se com os defeitos alheios. Perdoando-os, volte-se para o mundo de seus pensamentos e observe, com calma, tudo que o aflige. Tenha calma para resolver questões. Não se impressione com pessoas aparentemente dominantes. Ninguém poderá nos prejudicar sem a nossa permissão. Seja calmo e tranquilo para solucionar as situações da sua vida. Somente assim você conseguirá fazer com que seus olhos centralizem-se, pois seu problema é apenas o reflexo dos seus pensamentos contraditórios e atitudes perante a vida. Os pais atraem o tipo de filho que mais combina com o ambiente em que vivem. Espiritualmente as pessoas também sofrem o efeito da lei universal. Os semelhantes se atraem, portanto, praticamente escolhemos nossos pais e nossos filhos. Isso ajudará a compreender que você também trouxe a esse mundo um comportamento extremista que combina com o de seus pais e, consequentemente, vocês entram em estado de guerra, com facilidade. Tenha suas próprias opiniões, mas com calma e determinação. Quanto mais você é se aceitar e dirigir sua vida, sem se deixar ferir com as opiniões dos outros, colocando atenção em um objetivo seu, mais rápido seus olhos voltaram ao normal. Acredite!